Eu sou o Prêmio do Cê piorou! 31 de outubro! Héroe? Yes! Aí cê vai tá lá? Yes! Vai! Vai piorar todos os crianças! Eu sou o Prêmio do Cê piorou, puta de merda! Eu sou o Prêmio do Cê piorou! Você nasce irmão do Cê piorou? Você nasce irmão do Cê piorou? Só pode! Mas eu vou atender os gás é muito feio! Rrrrrr! Rrrr! 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 Rrrrrr! Rrrr! 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 No meu peito, vai ser uma pianta lá Que isso Aê, aê, aê Vai jogar o pé aqui, não deu pra vocês não Vai rei, vai Vai me dar o pé aqui Vai! Vai me dar o pé aí Vai me dar o pé aí Tomei, 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 tomei Tomei, 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 tomei Tomei, tomei, tomei Tomei, tomei, tomei